Boa tarde, professora Clara. Como surgiu, nasceu a ideia de fazer uma árvore de Natal em material reciclado? Então, nós no início deste ano, tínhamos tido uma exposição sobre o projeto do ano passado, o Carnaval Luz com Lixo, em Lisboa, no edifício da Direção Regional de Educação. E a pessoa responsável pela montagem dessas exposições, que é a doutora Teresa Tomás, depois, a dada altura da conversa, enquanto nós lá estivemos, mais tarde, portanto, telefonou-me e fez-me a proposta, se nós estaríamos interessados, portanto, em construir uma árvore de Natal. E tinha que ser com material reciclado, porque o tema para este ano, portanto, era o que fosse construído, tinha que ser tudo com material reciclado. Como se desenvolveu a ideia e o processo? Bom, a ideia, portanto, foram algumas pessoas que começaram a pensar nisto, nomeadamente a professora Ângela, a professora Leonora e eu, inicialmente, fomos as que estivemos mais no início deste projeto. Fizemos alguma pesquisa, também, através de internet, para ver o que é que haveria, porque nós não tínhamos muito tempo, portanto, para construir esta árvore. Portanto, tivemos cerca, mais ou menos, de um mês e uma árvore destas, portanto, tem uma dimensão muito grande, tínhamos que a transportar para Lisboa, que também é complicado. E, pronto, depois tivemos que pensar bastante como é que iríamos fazer, que materiais é que íamos utilizar, porque o grande problema, se ela ficasse aqui na escola, poderia ser feita de uma maneira, mas como tinha que ser transportada, portanto, para Lisboa, a ideia e a forma como ela seria construída, portanto, teria que também ser toda pensada, tendo em conta tudo isso. Quem esteve envolvido? Ora, um projeto deste tamanho, como é hábito aqui na nossa escola, nós gostamos que participem, portanto, o máximo de pessoas possíveis. Como não era nenhum projeto de uma turma em particular, portanto, fomos pedindo ajuda a todos aqueles que estivessem interessados. Portanto, tiveram os alunos todos, desde o pré até o nono ano, os funcionários da secretaria, os funcionários de tudo o que foi, professores. Sempre que havia alguém disponível, era sempre solicitado que viesse ajudar. Portanto, houve muita gente envolvida aqui na escola que trabalhou muitos dias para a construção da árvore. Música 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 Amém. 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 A árvore está em uma exposição no Ministério de Educação. Que fé tem tido? Portanto, eu sei que a árvore fez um sucesso no edifício do Ministério. Para além da nossa árvore estavam lá trabalhos também de outras escolas. Trabalhos que eu considero espetaculares e de muita qualidade. Só que a nossa árvore, como é muito grande e é muito verde, é uma árvore muito fechadinha. E a maneira, o facto de ela ter sido construída com as caixas de ovos que tanta gente aqui na escola contribuiu, era uma árvore um bocadinho diferente daquilo que é habitual. Portanto, a árvore está na página do Ministério da Educação. E ainda, agora, anteontem, na quinta-feira, foi inaugurada a exposição dos trabalhos de todos de Natal. E o que me têm dito, portanto, é que realmente as pessoas gostaram muito, gostaram de todos os trabalhos que lá estavam, certamente. Mas gostaram muito da árvore, porque era uma árvore diferente do que é habitual. Que balanço faz desta atividade? Então, desta atividade, como todas as atividades que são feitas aqui na escola, eu acho sempre muito positivas. E são atividades que envolvem muita gente, que esse é o ponto principal. Portanto, envolver ao máximo a grande parte dos alunos e dos professores e dos funcionários também, para que toda a gente se sinta sempre envolvida nos projetos. Portanto, acho que foi uma atividade muito positiva. Foi cansativo, porque foi, como eu já disse, tínhamos apenas quatro semanas para construir e pensar e fazer tudo. Mas foi um balanço muito positivo. Portanto, a árvore, neste momento, está na nossa página também da escola. E, pronto, acho que a imagem por si diz tudo. E estou muito satisfeita com a colaboração de todos os que estiveram envolvidos. Obrigada. Obrigada.